Se manifesta em nosso meio, Jesus Se manifestará Diga Yahweh Yahweh Rafa Elohim Shagai Shire Adonai Se manifestará Sentimos Sua glória neste lugar Algo grande acontecerá Se ativa o sobrenatural Se você crer emenda Suede a Sua voz e diga o nome Dele Ave, Rafa, Elohim Chagai, Jei, Adorai Se manifestará Se manifesta em nosso meio E eu venho Ave, Rafa, Elohim Chagai, Jei, Adorai Se manifestará Se manifesta em nosso meio Nós clamamos o Teu nome nessa noite, Jesus Se manifeste, vem com Tua glória sobre nós Oh, nós te adoramos pra que o Senhor se manifeste aqui E enxuar E se adorarmos E se adorarmos Deus se manifestará Se clamarmos Deus se manifestará Se buscarmos Deus se manifestará Diga se adorarmos Se adorarmos Se adorarmos Deus se manifestará Se adorarmos Deus se manifestará Se buscarmos Vamos lá Aumente o volume da Sua voz Diga isso, mais sorte Se adorarmos Deus se manifestará Se clamarmos Deus se manifestará Se adorarmos Deus se manifestará Se buscarmos Vamos lá Mais uma vez Diga se adorarmos Se adorarmos Deus se manifestará Deus se manifestará Se buscarmos Deus se manifestará Se adorarmos Se adorarmos Se adorarmos Deus se manifestará Se clamarmos Deus se manifestará Diga o nome dele Deus se adorarmos Deus se adorarmos Deus se manifestará Deus se manifestará Vamos lá E com o volume da Sua voz E diga aí a fé E a fé Oh, Rafa Joga Te liré Adorai Te manifestará Eu quero ouvir a sua voz, Igreja Decorando o nome Dele, diga aí a fé E a fé Oh, Rafa Oh, Rafa Oh, Rafa Shadai Jirei Adorai Se manifestará Vamos lá mais uma vez Declaro o nome Dele Yavé Yavé Rafa Rafa Ele ouvi Shadai Se manifestará Se manifestará Se manifestará Em nosso meio Se manifestará Eu achar Eu 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 Me rendo a Ti Eu 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 Que Eu 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 não me vejo, toque em mim Toque em mim de novo Eu não me vejo sem Tua presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Diga eu me rendo Eu me rendo E eu me rendo Me rendo Me rendo Eu me rendo a Ti E eu me rendo 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 a Ti Diga toque em mim Toque em mim de novo Eu não me vejo sem Tua presença Toque em mim de novo Toque em mim de novo Eu não me vejo sem Tua presença Toque em mim de novo Eu não me vejo Eu me rendo Eu me rendo a Ti Eu não me vejo sem Tua presença Eu não me vejo sem Tua presença Procura, Jesus Procura De paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Vivo da escuridão Suas mãos e aplaudem Ele se não estiver Eu tentei me esconder de Ti Fui embora, abandonei minha casa Mas de longe pude perceber De braços abertos me esperava Mesmo tão distante não me esqueci Quando precisei, estavas perto Eu sou Teu e Tu és meu Nada me toma do Seu imenso amor Você pode reger a sua voz e dizer isso, diga Eu sou Teu e Tu és meu Nada me toma do Seu imenso amor Senhor Mesmo tão distante não me esqueci Mesmo tão distante não me esqueci Do Seu imenso amor Eu sou Teu e Tu és meu Nada me toma do Seu imenso amor Senhor Nada me separará De Ti Pra onde irei Pra onde irei se o Teu amor me cerca Onde me esconderá Onde me esconderá Onde me esconderá De Ti Eu não me vejo sem cruar Nada, nada, nada me separará De Ti Eu sou Teu e Tu és meu Eu sou Teu e Tu és meu Nada me toma do Seu imenso amor Senhor Eu sou Teu e Tu és meu Eu sou Teu e Tu és meu Nada me toma do Seu imenso amor Senhor Nada me separará De Ti Eu sou Teu e Tu és meu De Ti Pra onde irei se o Teu amor Pra onde irei se o Teu e Tu és meu Eu sou Teu e Tu és meu Eu sou Teu e Tu és meu Senhor me encontra Me encontra Me encontra Me encontra Fugir Não, não, não Não tem como fugir Não, não, não Somos prisioneiros Eu sou Teu e Tu és meu Eu sou Teu e Tu és meu Onde irei se o Teu e Tu és meu Onde irei se o Teu e Tu és meu Onde me esconderei de Ti Eu procurei Eu procurei em outro lugar Em outras pessoas Em outras pessoas Em tantas coisas Mas descobri teu rio em mim E transbordei em teu amor Sinto fluir teu rio de vida aqui Sinto fluir teu rio de vida aqui Eu procurei em outro lugar Em outras pessoas Em tantas coisas Eu procurei em outro lugar Em outras pessoas Diga, mas descobri Mas descobri teu rio em mim E transbordei no teu amor Sinto fluir teu rio de vida aqui E transbordei no teu rio de vida aqui Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar Diga, eu quero beber 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 Eu vou mergulhar O teu rio Eu quero beber 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 Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Eu quero, eu quero beber das águas Eu quero beber da Tua fonte Vou mergulhar Eu quero beber do Teu rio, Senhor Só se a minha sede lava o meu interior Eu quero morrer em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte Tu és a fonte, Senhor Aleluia Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez Oh, se você descer e fizer Teus grandes feitos Como nos tempos passados Mostra o Teu braço forte Oh, grande Rei Mostra a essa geração Teus prodígios e sinais Sem o seu desejo Entra a sua voz e diga isso Vem mais uma vez E faz tudo novo Faz a eternidade se alinhar com o natural E da terra nós que somos Teus portas mãos Aviva-nos Aviva-nos Aviva-nos, Senhor Eu fere meu coração Como a ferida de ser por Ti Eu fere meu coração Como a ferida de ser por Ti Ensina-me a aclamar e a suplicar Até que o Senhor venha Vamos lá, Raip, rega suas mãos e diga isso Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar Diante do Teu altar Diante Até que Ele venha Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar Pega sua voz comigo Pega sua voz e grita isso Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou clamar Eu não vou descansar Eu não vou descansar Vamos lá Ega sua voz A terra Mais uma vez, mais uma vez Vamos lá, você pode fazer melhor hype Eu desculpo esse dia Vamos lá, você pode fazer melhor hype Vamos lá, vamos lá Mais uma vez Queremos ser Pois queremos ser A morte vencestes O meu A tumba partiu Logo Digo o céu te adoro Pois ressuscitar Digo a quem é invencível És invencível Inigual Onde prosseis Brilheirá O teu Acima de tudo Eu quero ouvir só a igreja bateria Vai lá, a morte Viver Viver A tumba partiu A tumba partiu Agora está Não é brilhante Não é brilhante A tumba partiu Por sua A tumba partiu A tumba partiu Diga, diga, oh meu Só tem nenhum reino, o teu é o reino Acima de Deus, tudo não resta Por Deus, esse nome é O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Ah, que saudade Da sua presença De quando eu ouvi a sua voz Me chamando ao entardecer Tudo era simples Sem formalidades O mais importante Era aquele momento Só eu e você Mas quero voltar ao primeiro amor Eu reconheço, senti, nada sou Nada melhor que ouvir sua voz Me chamando de filho Tudo era simples Eu reconheço, senti, nada sou Nada sou Nada é melhor que ouvir sua voz Me chamando de filho Pra onde eu irei Pra onde eu irei Só tu tens As palavras de vida eterna Pra onde eu irei Só tu tens Só tu tens As palavras de vida eterna E vida eterna E vida eterna E vida eterna Nada é melhor que ouvir sua voz Nada é melhor que ouvir sua voz Me chamando de filho Eu quero voltar ao Senhor Eu reconheço, senti, nada é melhor que ouvir sua voz Me chamando de filho Vamos dar river com as mãos E diga pra onde eu irei Pra onde eu irei? Só Tu tens as palavras de vida Pra onde eu irei? Só Tu és o caminho, a verdade Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Só Tu tens as palavras de vida eterna Pra onde eu irei? Só Tu és o caminho, a verdade e a vida Mas quero voltar ao primeiro amor Que eu reconheço, sem Ti nada sou Nada melhor que ouvir Sua voz me chamando de filho Eu não sei viver sem Tua presença Pra onde eu irei? Se Tua presença é tudo que eu preciso É tudo que eu mais quero Pra onde eu irei? Eu não sei, eu não quero viver sem Ti Que eu perca tudo, que eu só não perca Tua presença Eu não tenho nada além de Ti Eu não tenho nada além de Ti Eu não tenho nada além de Ti Jesus Eu não quero nada além de Ti Não, 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 eu não quero nada Jesus Jesus Diga pra onde eu irei? Vamos cantar isso, diga pra onde? Pra onde eu irei? Só Tu tens as palavras de vida Pra onde eu irei? Só Tu és o caminho A verdade e a vida Eu quero voltar ao primeiro amor Eu reconheço, senti, nada sou Nada melhor que ouvir Sua voz me chamando de filho Digno dessa canção, só Tu és Senhor 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 Digno da minha vida Tu és Senhor Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Mony que sobre todos é o Teu Jesus Fonte da salvação Só tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Senhor Eu sou teu Diga que ele é santo Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra quem tu és E enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Digno dessa canção Só tu és Senhor Digno do meu louvor Só tu és Senhor Digno da minha vida Tu és Jesus Oh eu sou teu Nome que é sobre todos É o teu Jesus Fonte da salvação Só tu és Jesus Digno da minha vida Já tu és Jesus Oh eu sou teu Eu sou teu Diga santo Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Abre os meus olhos Senhor Mostra quem tu és E enche o meu coração O meu coração Do amor que faz mudar o mundo O amor que faz mudar o mundo Santo És incomparável És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra quem tu és E enche o meu coração O meu coração Do amor que faz mudar o mundo O teu amor O teu amor Só o teu amor Eu quero construir A vida em ti Diga eu vou construir Eu vou construir Minha vida em ti Tu és meu furamento Eu vou confiar Somente Não vou ser engalado Diga que ele é santo Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Mostra quem tu és E enche o meu coração O amor que faz mudar o mundo Diga eu vou construir Diga eu vou construir Eu vou construir Minha vida em ti Tu és meu furamento Eu vou confiar Com a vida em ti Tu és meu furamento Santo Santo És incomparável És incomparável És incomparável Abre os meus olhos Senhor Mostra quem tu és E enche o meu coração Do meu coração Do amor Do amor que faz mudar o mundo Diga eu vou construir Que ele é santo 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 És incomparável Santo És inigualável Que ele é santo Que ele é santo Abre os meus olhos Que ele é santo Eu creio no Deus do impossível Eu creio que tudo pode fazer Eu não viverei pelo que vejo Eu posso ir além Eu posso ir além com o seu poder Em ti Não há limites Eu tudo posso O inferno treme Ao ouvir a sua voz Não tenho as ondas Da tempestade Sua voz acaba o mar E tira o medo Que me assombra Vitorioso Esta batalha Não há o que temer Em todo o tempo Tu me guardas Não temo as ondas Da tempestade Tua voz acaba o mar E tira o medo Que me assombra Vitorioso Esta batalha Não há o que temer Em todo o tempo Tu me guardas Eu estudo até me rodar Eu estudo até me rodar Em ti muralhas caem Em ti muralhas caem Portas te abrem Eu posso ir além do impossível Em Ti não há limites Eu tudo posso O inferno temer ao ouvir a Tua voz Não temo a sonda da tempestade Tua voz acalma em Ti não vê do que me acobrar Vitorioso és na batalha Não há o que beber Não temo a sonda da tempestade Tua voz acalma em Ti não vê do que me acobrar Vitorioso és na batalha Não há o que beber Em todo o tempo tu me enganou É o tempo tu me enganou É o tempo tu me enganou Eu posso ir além do impossível Em Ti não há limites Eu tudo posso O inferno treme ao ouvir a Tua voz Aleluia É o tempo tu me enganou É o tempo tu me enganou Em Teu nome Nos reunimos aqui Que vem reinar sobre nós Só o Teu nome Faz o céu se abrir Toma o Teu lugar Maravilhoso Maravilhoso Conselheiro Príncipe da paz Teu nome é santo Poderoso Teu nome é santo Poderoso Outro igual Não há Não há Não há Não há Jesus Jesus Nome mais doce Não há Não há Não há Jesus Jesus Nome mais doce Não há Não há Não há Jesus Jesus Nome mais doce Que não há, não há, não Maravilhoso Conseguei o princípio da paz Teu nome é Santo Poderoso Outro igual não há, não há, não há Maravilhoso Conseguei o princípio da paz Teu nome é Santo Poderoso 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 Doce De para o Mas por fim não há Não há, não há O nome como anabéu O nome acima de todo nome É o Deus, é Jesus Não adorme como o Teu Vamos cantar isso, diga Jesus, Jesus Nome Vamos lá, aumenta o volume da sua voz Diga isso pra Ele Jesus, Jesus Nome mais doce Não há, não há Vamos cantar isso, Jesus Me aproximei Permaneci Porque Teu olhar me consumiu Diga eu sou todo Teu Eu sou todo Teu Me aproximei Permaneci Permaneci Teu olhar me consumiu Diga eu sou todo Teu Eu sou todo Teu Fogo em Teu som Diga o que Ele fez Queimou Queimou Todos os outros Amores Queimou Todos os outros Amor O fogo em Teus olhos O fogo em Teus olhos Queimou Todos os outros Todos os outros Amores Me aproximei Me aproximei Permaneci O Teu olhar O Teu olhar me consumiu Eu sou todo Teu Eu sou todo Teu Fogo em Teus Pega Sua voz e diga o que Ele fez Ele queimou Queimou Todos os outros Amores Queimou Todos os outros Amores Amores Do fogo em Teus olhos Amores Nos fez Me apaixonar Queimou Queimou Ele queimou 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 Todos os outros Amores 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 Quantos aqui ainda tem fome por Ele? Quantos ainda tem feijo por Ele? Então vamos clamar isso juntos Pegue as Suas mãos Vamos pedir isso juntos Oh Oh Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lém Eu ainda tenho lém Diga eu ainda Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lém Eu ainda tenho lém Eu ainda tenho lém Eu ainda tenho lém Pode vir Diga no sonnambus Nos tornamos A chama não vai, a chama não se apagará Nos tornamos responsáveis A chama não vai, o fogo abderá e não se agarrará Nos tornamos responsáveis A chama não vai, não vai apagar não Nos tornamos responsáveis A chama não, a chama não vai, o fogo abderá Espírito, Espírito Vida-se como um todo Vem, vem como em Pentecostes Enche-me de novo Vem, Espírito de Deus Espírito, Espírito Vida-se Vem, vem como em Pentecostes Diga, enche-me de novo Enche-me de novo Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus, meu amor Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus, a minha vida A ter-me compreendeu Sem nenhuma explicação Se você deseja mais por Ele Eu adorarei em Suas mãos E diga Oh, Espírito, Espírito Que desce como um fogo Amém Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Oh, vem Espírito de Deus Oh, Espírito, Espírito Que desce como um fogo Amém Vem como em Pentecostes Oh, e enche-me de novo Oh, Espírito, Espírito Que desce como um fogo Oh, vem Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Diga, Espírito Diga, Espírito 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 Que desce como um fogo De novo Aleluia Aplauda o nome Dele Glória a Deus Aplauda o nome de Pentecostes Aplauda o nome de Pentecostes